Esse é o devocional Hélio e Deise Peixoto. A palavra de Deus para você hoje é Construa sua casa sobre a rocha. Mateus 7, do 24 ao 27, nos conta uma parábola. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu e foi grande a sua queda. Jesus fala sobre duas pessoas que construíram sua casa. Olhando pelo lado de fora, as duas pareciam iguais, mas algo decisivo as diferenciava. O seu fundamento. Uma delas estava construída sobre a areia e a outra sobre a rocha. Em determinado momento, vieram as adversidades. Chuva forte, rios transbordando, ventos. A que estava firmada na rocha ficou de pé, mas a que estava construída na areia caiu. Agora repare, embora a casa estivesse construída na rocha, sofreu muitas tentativas de ser derrubada. Sabe, muitas vezes nós nutrimos expectativas de perfeição para a nossa vida, talvez por causa de coisas que assistimos no cinema, na TV, nas redes sociais. A Bíblia nunca nos prometeu isso. Em João 16, 33, ele nos disse que passaríamos por aflições neste mundo. As tempestades vêm de forma intensa. Nós não queremos vivê-las, essa é a verdade. Mas não temos como evitar muitas delas. O que determinará o que acontecerá na sua vida durante e após a tempestade será o seu fundamento. Você crê e declara a palavra de Deus? Preenche a sua mente com a verdade ou está confiando nas soluções dessa terra? Jesus é a nossa rocha. A nossa segurança. O nosso sustento. Segure-se nele. Coloque toda a sua esperança e confiança nele também. Não se espante com os problemas e as ameaças. Firme-se cada vez mais sobre a revelação da verdade e você ficará de pé para cumprir todo o propósito de Deus. Vamos orar? Senhor, no meio das adversidades eu me apego a Ti. Só Tu és a minha rocha. O meu salvador e sustento. Eu creio que o Senhor está sempre comigo no meio do temporal e também nos dias de aflição. Continuo confiando no Teu livramento e na Tua solução. Em nome de Jesus. Amém.